Um carro na região central de Ubaporanga. Uma câmera de segurança registrou os momentos antes de um adolescente de 17 anos pular do veículo. O automóvel foi encontrado em Caratinga, cidade vizinha de Caratinga. O repórter Ivan Duarte ao vivo está de volta para falar desse caso agora de Ubaporanga. Ivan? Pois é, Saulo, havia três pessoas dentro do carro. A adolescente foi a única que não conseguiu sair. De acordo com o boletim de ocorrência, o dono do veículo disse para a polícia militar que ele estacionou o veículo, que ia entrar num comércio rapidamente, então ele deixou o Uno ligado. Foi então que o homem se aproximou e entrou no veículo. Ao perceberem a ação criminosa, duas das três pessoas que estavam lá dentro conseguiram sair. O suspeito então pegou o carro e foi pela BR-116, sentido a Caratinga. A jovem que estava lá dentro contou para a polícia militar que o homem entrou em altíssima velocidade em uma estrada vicinal e que ele também passou por uma área rural. Quando chegou na entrada de Caratinga, ela percebeu que um outro carro estava vindo e viu ali uma oportunidade de sair daquela situação em que estava. Foi quando a mulher pulou do veículo em movimento. No vídeo dá para perceber que o carro passa em um quebra-mola e aí você pode acompanhar comigo. Lá no final da imagem, quando o carro já está quase sumindo, é o momento em que a adolescente se joga do carro em andamento. Saulo, ela foi socorrida, levada ao hospital e também depois levada de volta para casa. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, no trajeto, essa adolescente de 17 anos sofreu importunação sexual. São essas as informações, Saulo. Que coisa, hein? Uma coisa chamando a outra. Tem um carro furtado e ainda indo para casa é perturbada por um homem maluco. Um homem maluco. Importunação sexual. Está acontecendo demais isso, hein? Está acontecendo demais isso. Demais. É eu, hein?